No coração do Egito, entre o fim do século IV e o início do século V, viveu um eremita chamado Onofre. Sua história, marcada por fé, perseverança e simplicidade, foi encontrada pelo abade Pafúncio, que a divulgou por toda a Ásia, e mais tarde, pelo Ocidente. Em busca de um chamado à vida solitária, Pafúncio vagou pelo deserto por 21 dias. Exausto e sem forças, ele se deparou com uma figura impressionante, um homem idoso, com cabelos e barba longos até os pés, coberto de pelos como um animal, e vestindo apenas uma tanga de folhas. Assustado a princípio, Pafúncio logo foi tranquilizado por Onofre, que o assegurou de sua humanidade e fé em Deus. Os dois eremitas iniciaram uma conversa profunda, onde Onofre revelou sua história. Onofre havia sido monge em um mosteiro, mas sentiu um chamado irresistível para a vida solitária. Inspirado por São João Batista e pelo profeta Elias, ele se retirou para o deserto, vivendo de ervas e da pouca comida que encontrava. Apesar das dificuldades, Onofre encontrou conforto na fé e na presença de Deus. Ele narrou a Pafúncio os momentos de fome e sede, mas também a recompensa divina, frutos de uma tamareira que brotava próximo à sua gruta. Conduzindo Pafúncio à sua humilde moradia, Onofre compartilhou conhecimentos sobre as coisas celestes até o pôr do sol. Nesse momento, um milagre aconteceu. Um pouco de pão e água surgiram diante deles, revigorando-os. Pafúncio, tomado pela fé e admiração, expressou seu desejo de se tornar um eremita. No entanto, Onofre revelou que essa não era a vontade de Deus para ele. O abade havia sido enviado para presenciar sua morte e, em seguida, divulgar sua história para o mundo. E assim aconteceu. Pafúncio permaneceu ao lado de Onofre em seus últimos momentos, presenciando um anjo entregar a Eucaristia ao eremita antes de sua partida, no dia 12 de junho. Retornando à cidade, Pafúncio escreveu a história de Santo Onofre, que se espalhou por toda a Ásia e, mais tarde, chegou ao Ocidente durante as cruzadas. A Igreja Católica instituiu o dia 12 de junho como data para celebrar a memória do Santo Eremita, reconhecendo sua fé profunda, simplicidade de vida e busca incessante pelos ensinamentos de Deus. Oremos, ó Deus, que o exemplo de vossos santos nos leve a uma vida mais perfeita e, celebrando a memória de Santo Onofre, imitemos constantemente suas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Santo Onofre, rogai por nós.